Anticristo, todo mundo tem um ponto. Ele tem direito de ser o que ele quiser. Se alguém tá aqui é porque quer, quer ver ele do jeito que ele gosta. E o Berling não é o de Cristo, ele faz isso pra ganhar dinheiro. Rock'n'Rosser! Rock'n'Rosser! Berling, rock'n'Rosser! Berling, rock'n'Rosser! Você pode conferir a reação das pessoas, especialmente na América, que você tem que ter um tempo difícil de ver com você. A reação foi necessária, porque muitas pessoas estão dormindo por muito tempo e capaz de aceitar os sentimentos que eles têm sido contados por toda sua vida. E eu só queria chegar e fazer um registro para que as pessoas questionam os sentimentos, pensam sobre os sentimentos e entendem sejam mais. O problema que você está tendo, essa reação, essa reação exclusiva americana? Ou você percebe essa reação também na Europa e em outros lugares? Europa e Asia veem a religião diferente. A religião na América é muito mais como um negócio. A religião na América tem muito pouco a respeito com a espiritualidade ou com Deus, mais a política, e isso é o que eu não gosto mais sobre isso. Então, nossos problemas geralmente permanecem na América. A Bíblia, jogando Marilyn Manson, pra ver se ele lê e aprende um pouco. Você não acredita em Deus também? Pode ser que ele tenha o instinto do mal, mas é que ele tenha o instinto do bem e nem saiba disso. Você está contra o fascismo de beleza. Qual tipo de beleza você está falando, ou qual tipo de fascismo de beleza você está falando? É mais a ideia na América que eu estou contra. A televisão instala que se você não vestir um tipo de roupa, ou você não conduz um tipo de carro, ou você não acredita em um tipo de Deus, e você não vai ser aceitado. E é um tipo de forma de underlineado de fascismo. Não é tão brilhante como as coisas que nós vimos no passado, mas é tão tão dançante, porque você cresce com a sensação que você nunca pode se encaixar. E isso faz você sentir como você não é uma pessoa. E eu acho que isso é um grande problema. Cada um curte o que quer, eu estou aqui pelo show, não pelo que ele curte se ele é viado ou não. Essa sociedade aqui é foda, meu, é podre. Tem mais é que ser anticristo mesmo, meu. Apesar de eu adorar o Merlin Mason, algumas coisas que eu não sei ele para eu acho um pouco idiotico. O que podemos esperar para um novo álbum, especialmente por causa desse último álbum de sucesso mundial? Eu acho que vai ser muito, muito diferente, muito mais sofisticado, diferentes formas de expressar ideias, em vez de sempre ser agressivo. Eu acho que vai ser um disco escuro, muito mais depressivo. Além de ficar exibindo bastante essa bunda branca aí, o Merlin Mason depois foi mais longe e limpou com a bandeira americana. Esse Semanal Rock fica por aqui, você fica com um pouquinho mais do show do Merlin Mason. Tchau! Tchau! Tchau!